Fala galera da internet, do YouTube, eu sou o Rafone, coloque seu fone de abismo e está começando mais um vídeo de Resident Evil 7. Bom, depois de entrar com a Mia, e a gente vê que ela não morreu, eu não sei porquê que eu enterrei o banheiro de novo, vamos sair. Vamos lá, impressão, eita porra, abriu agora. Ok, temos aqui, essa aqui, olha onde é que a gente saiu pessoal, olha só, eu estava na cozinha, sala de estar, para onde que eu vou agora? Será que eu tenho que voltar? Mas a Mia estava por aqui. Aqui foi de onde eu vim, ah, peraí, a Mia falou que eu tinha que ir para o sótão, foi isso que ela falou? Vá para o sótão, é a nossa única chance, ela falou, né? Eu tenho que voltar de onde eu vim, não é isso? Não é basicamente isso? Vamos abrir aqui agora, vamos ver como é que fica. E aí? Olha o que eu achei! O que mais? Só isso? Dá para eu sair? Não, peraí, ela falou, o que que ela falou? Ela falou para ir para o sótão, foi isso que ela falou? Ela falou, ó, Mia! Mia! Ah, Mia, você está de sacaneição comigo, eu vou tentar, 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 vou tentar com você de novo. Não, peraí, onde é que é? Onde é que é que liga? Ai, gente, nossa, me arrepeitou, não sei porquê. Onde é que é que liga? Ah, é lá na sala. É na sala, é aqui. Mano, esse cara aqui, ele corre muito devagar, vai. Então, mano, é aqui que liga. É aqui. É aqui. É esse aqui. Ok. E agora? Ou sorridos. Mano, não é você. Mano, não é você, velho. Você não deveria ter feito isso! Isso é maluco! E agora, você sou um massacre? Você sou um massacre? Tira, sai. O que você vai fazer? O que você vai... O que você vai fazer, Mia? Tira essa ponte! Ah! 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 Gente, o que que eu faço? Mano, como assim, velho? Contra pra segurar. Ah! 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 Não, não é aqui que eu tenho que ir. Eu tenho que voltar lá. Volta, volta. É aqui que eu tenho que ir. É aqui que eu tenho que ir. Ah! Ah! E aí, garoto. É aqui que eu tenho que ir. É aqui que ela falou que eu tenho que ir, no sótão. Ela disse que aqui eu ia estar seguro, que aqui eu ia ter uma chance. Que aqui... 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 Aqui alguma coisa... Iria... acontecer. Revolver. Ok, tudo bem. Mirar e tirar. Beleza. Manequim. Opa. Que barulho foi esse atrás de mim? Aqui é você. Não, não, não. É ela. É ela. É ela. Tá doida. Cadê? Eu tenho que... Que isso? Que isso? O manequim tá se mexendo. Ah, fala sério. Eu corri, mano. Toma. Toma. Mano, ela não morre. Mano, eu tô sem munição. Porta, porta, porta. Tô sem munição. Cadê meu machado? Cadê meu machado? Não, não. Caralho. Ah... Puta que pariu. Puta que pariu. Ah, tem uma porta aqui Mano, eu quero que vá esse negócio É só isso que eu quero Ah, fala sério, velho Calma gente, eu vou conseguir Eu só preciso colocar o machado Munição, ah, tinha munição lá em cima, né, eu não peguei Vem amiga, vem Deixa ela vir aqui, deixa ela vir aqui Cadê você Eu vi munição aqui, eu juro que eu vi munição aqui Cadê, cadê, cadê Ela tá correndo também Fudeu, ela tá correndo Estou vivo? Não, não tô vivo Jogo difícil, mano Jogo difícil, mano Vamos lá, então Tá Ó, enfrentar a minha Minha é perigosa quando está frenética Faço o que for preciso para impedi-la Examinar objetos Recarregar Peraí Recarregar me deixa vulnerar o ataque Já? Eu vou ter que voltar daquela parte? Gente, eu só quero saber Ok Fine Eu quero saber como Como troca aqui, ó Pro machado É... Mover Troquei? Não, eu não troquei Mano, eu só quero usar o machado, velho Só isso Vá para o sol, tu não tá dizendo Caraca, velho Vamos lá, então Vou ter que pegar todas as munições possíveis primeiro Mano, como assim, velho? Eu tô... Eu tô... Eu tô... Ah... Munição, peguei Eu vi munição naquela porta Vamos, antes de enfrentar ela Vamos entrar aqui Tem munição aqui, ó Munição Pega Aonde mais que tem munição? Olha, dá para empurrar essas cartas Ah, interessante Tá, então eu acho que é isso Vamos lá Vamos partir para o confronto Agora eu não sei o que eu tenho que fazer Honestamente falando Me deram arma, mas eu acho que não é para matar ela Porque não tem como matar ela Né? Vamos lá, então Não tem mais nada Peguei tudo, né? Peguei tudo, né? Vamos lá Ah, será que eu tenho que tirar em outro lugar, não na cabeça dela? Não sei, gente Ok, lá vem ela Ah, eu desço Ah, eu tenho que descer, né? Ah, não Ah, não Você não entende? Não, não Não, não 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 É Tá, agora é chegar a hora da gente correr Minha Não Stop! Eu tenho que fazer isso! Ah, mano! Putz! Caralho! Será que agora... Ela destruiu a escada? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? O que você está escondendo? O que você não precisa saber? Não! Eu não sei por onde ela vai vir. Que núcleo? Que núcleo? Se curou sozinho. Se curou sozinho. É nóis, cara. Cadê? 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 Ela está ali. Nossa, esse Eu Te Amo foi podre, mano. Que música é essa? Mia? Não, eu não vou cair nesse truque. Mia? Ok. Tá bom, Mia. Então, eu posso ir agora? Bem-vindo à família, filho. Bem-vindo à família. Quem é você, véi? Bem-vindo à família, filho. Eita... Eita... Mano... Ai, mano. Não. O... O vovô ali está... Me arrastando pelo pé e carregando a menina no ombro. E me derrubou com um soco, velho. Mas também depois de perder o braço. Ser cerrado. Se eu não tivesse enfraquecido... Vamos lá. Vamos lá. Não se die em nós agora. Você tem trabalho para fazer. Por que que eu estou legendando? Caralho. Espera aí. O cara me pegou. Agora já estão me curando? Não estou entendendo. Não estou entendendo. E aí?